Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Último capítulo A Terra Prometida Josué faz o sol parar Com a ajuda de efeitos Josué vai parar o sol revela diretor de A Terra Prometida novela Os 10 Mandamentos contou com muitos efeitos especiais. Principalmente na cena mais importante onde Moisés abriu o mar vermelho. Agora em A Terra Prometida o líder Josué também vai ter uma ajuda dos efeitos especiais para conseguir realizar as passagens mais importantes. Em conversa com o portal R7 o diretor da trama contou sobre essas cenas especiais. A passagem mais famosa da história do Josué é a queda das muralhas de Jericó. Mas há outros grandes eventos, como a passagem do Rio Jordão, que é um milagre grandioso, que lembra um pouco a abertura do mar vermelho. Em uma delas, Josué para o sol no meio do céu, que é uma batalha muito famosa também. Temos ainda o gigante que vai aparecer várias vezes, que também é um efeito que vai chamar muito a atenção. Eu sempre digo que a história de Josué e dos hebreus é a história de todos nós. Todos nós, na vida, temos que ultrapassar Rio Jordão. Temos que derrubar muralhas de Jericó. Todos nós enfrentamos grandes desafios, de grandes dificuldades. E, para superar os desafios da vida, precisamos ter muita perseverança, muita coragem, muita fé. Disse o diretor. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas. E, por isso, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.